Começa hoje a retirada dos carnês para pagar o IPTU aqui em Chapecó. Lucas Pola aqui, como é que o cidadão, ele pode fazer para ter acesso aí ao carnê e tudo mais. O que você preparou de informações para a gente sobre esse assunto? Pois é, Prado, olha só, já começou, né? Muitas pessoas, inclusive, já vieram até aqui o setor de tributos que fica na antiga prefeitura, na região central de Chapecó, para pegar o carnê, que também fica disponível no site da prefeitura, chapecó.sc.gov.br. Além daqui, tem as superintendências também do Borman e do EFAP. Nós estamos com o secretário da Fazenda, o Macir. Foi adiado um pouco, mas começou agora. Quais são as formas de pagamento para esse ano de 2024? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Prado. Esse ano, então, o carnê do IPTU começou hoje a ser distribuído. E a primeira parcela vence dia 30 do 4, então, para os contribuintes que quiserem ter o desconto de 10%, o pagamento à vista, e também para os contribuintes que quiserem fazer a forma parcelada de pagamento, vence a primeira parcela dia 30 do 4. E dia 20 do 5 também vence a segunda parcela, e também para o contribuinte que quiser aderir o pagamento único, também é o 5% de desconto é dia 20 de maio. Houve também alterações na isenção, né? Isso. A isenção, esse ano, vai começar dia 1º de junho até dia 30 do 9, para fazer os pedidos. Secretário, quais são os horários de atendimento aqui e na superintendência? O horário aqui no Tributos, aqui na central, de antiga prefeitura, é das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E na superintendência do Borme e EFAP é o horário comercial. Muito obrigado, secretário, por mais uma vez nos receber e passar todas essas informações. Então agora chegou o momento das pessoas que estão aqui em Chapecó deixar a conta em dia com a prefeitura.